Olá, estamos começando mais um Boletim dos Devotos da Piedade. E no nosso programa de hoje, você vai conferir a peregrinação da região episcopal de Nossa Senhora da Piedade ao Santuário da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Tem também o bonito trabalho do Fuxico do Bem. Tudo isso a partir de agora e você, meu convidado especial, já estamos no ar. A gente começa o nosso programa de hoje mostrando a peregrinação da região episcopal de Nossa Senhora da Piedade ao Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, em Caeté. Os detalhes a partir de agora. O Santuário da Padroeira de Minas Gerais recebeu mais de 3 mil fiéis durante a peregrinação que reuniu as 11 foranias da região episcopal de Nossa Senhora da Piedade. Entre os milhares, estava a dona Neuza. Ela é de Sabará e sempre participa da programação. Mas este ano, por um motivo ainda mais especial. Eu ter recuperado um câncer, estou em tratamento ainda, mas eu estou curada. Já fiz todos os exames, todos deram negativo. Graças a Deus. Pedi, pedi muito a Deus e a Nossa Senhora que cuidasse de mim, ela cuidou. Especial também para Dom Giovanni Luiz da Silva, que pela primeira vez participou da peregrinação como bispo referencial da região episcopal de Nossa Senhora da Piedade. Para mim é muito significativa esta peregrinação. Ela faz parte daquele momento inicial do meu ministério episcopal. A primeira vez que venho aqui, como bispo desta região, tendo a alegria de concelebrar a missa com os padres da região, os leigos e leigas e religiosos que assumem conosco a evangelização. Geralda Cristina subiu a Serra da Piedade fazendo a Via Sacra e aproveitou para levar a filha de seis anos para participar do encontro. A Nossa Senhora da Piedade é a nossa mãe, padroeira do Estado de Minas Gerais, é a nossa rainha, onde leva nossos pedidos a Deus e Deus nos concede a graça que ela leva para a gente. A gente tem que começar desde já, iniciar o caminho com as crianças para eles estarem seguindo já o caminho de Deus junto com Nossa Senhora. Na Basílica das Romarias, os fiéis ainda puderam participar de momentos de comunhão e confissão. Subir aqui ao santuário nos faz encontrar pessoas muito distintas, paróquias, comunidades distintas e aí você percebe a riqueza da igreja, que é essa diversidade que se congrega em torno de Jesus Cristo e em torno de Nossa Senhora da Piedade. O dia do encontro da região episcopal de Nossa Senhora da Piedade terminou com a celebração da Eucaristia, presidida por Dom Giovanni. O nosso coração está em Deus. Estamos todos aqui e se transforma numa grande oportunidade de encontro, porque os leigos se encontram, se reconhecem e forma-se mais e mais essa compreensão de uma igreja que é rede de comunidades e o fortalecimento pastoral da nossa região certamente vai nascer e se fortalecer nesse encontro. Agora chegou o momento de conhecer um pouco do trabalho do Fuxico do Bem. É um grupo que foi criado há aproximadamente 10 anos e toda segunda-feira elas se reúnem para produzir peças de artesanato. Depois de pronto, o material é comercializado e a renda dos produtos é usado exclusivamente para fazer o bem. Confira! Muito trabalho na primeira reunião do ano do projeto Fuxico do Bem. Por aqui a produção já está a todo vapor. É um tal de costura daqui, prega de lá, corta, monta. As mãos de fada das integrantes do grupo trabalham na confecção de diferentes peças de artesanato. Chaveiro, pano de prato, peso de porta em formato de coruja. Criatividade é o que não falta. Olha esse porta-pendrive que interessante. Aqui no projeto Fuxico do Bem, a diversidade de produtos é gigantesca e tudo aqui tem uma utilidade. Esse aqui recebeu o nome, entre as integrantes aqui do projeto, de kit chapagão. Além dele servir como um porta-pano de prato, ele vem com duas velas e aqui no bolsinho ainda tem uma caixa de fósforos. Esse grupo de voluntárias foi criado há quase 10 anos com o objetivo de ajudar projetos sociais e pessoas carentes. Jaqueline e seis amigas começaram a costurar bonecas. A iniciativa foi dando certo e virou o projeto Fuxico do Bem. Nós confeccionamos uma bonequinha que seria para peso de papel, para mesa de escritório. O objetivo era ajudar pessoas carentes e ajudar também na evangelização. E das bonequinhas, eu achei que a gente poderia ampliar isso e convidei algumas amigas para a gente montar um grupo de artesanato com voluntárias para a gente aumentar as nossas contribuições. Dona Mercedes é uma das integrantes do grupo e esbanja vitalidade aos 69 anos. Além do trabalho que faz durante os encontros do projeto, de casa, a aposentada faz o acabamento de algumas peças que exigem costura em máquina própria. A minha função maior é fazer o trabalho de costura na máquina, porque aqui tem pouca gente que costura a máquina. Então eu levo para fazer em casa os trabalhos, que é lençolzinho de bebê, fronhinha, as toalhinhas que elas compram os tecidos, a metro, né? Então tem que cortar, passar o viés, é tudo muito caprichado. Toda a produção do artesanato é comercializada entre os amigos. E a renda das vendas é usada para a manutenção do projeto Fuxico do Bem, além de ajudar outras iniciativas sociais, como a produção de enxovagem, bebê e a campanha Faço Parte. Com a venda desses produtos é que a gente reverte em obras sociais, ajudar instituições, pessoas carentes. Por aqui, o trabalho é desenvolvido em escala de produção para que todas participem da confecção do material. O grupo de aproximadamente 40 voluntárias se reúne uma vez por semana na paróquia de Santa Luzia, no bairro Cidade Nova, em BH. Dona Dulce integra o grupo das Fuxiqueiras do Bem há seis anos. Eu estava perdida, eu tive uma depressão. E eu precisava de algo que me ajudasse também. Não só com remédio, mas de pessoas ao meu redor, que eu não sei viver sozinha. E é que eu encontrei. Além da gente fazer o bem, a gente recebe muito mais. Jaqueline garante que para participar do grupo, não precisa saber costurar, apenas ter a vontade de aprender. E o principal, o desejo de fazer o bem ao próximo. Todas as pessoas que estiverem disponíveis e que queiram compartilhar com a gente essa missão, que é ajudar as pessoas. A gente fica descontraída, a gente conversa, aquele bate-papo, a gente nem vê a hora passar. É tão gostoso, é tão gratificante. O Boletim dos Devoltos da Piedade está terminando, mas quinta-feira, a partir de sete e meia da manhã, eu estou de volta com mais histórias inéditas, feitas com muito carinho, especialmente para você. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira, sete e meia da manhã. Eu espero por você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho